Tá bom. Pronto? Sim. Para o meu talento, eu vou ensinar a vocês como fazer biscoitos de chocolate. Eu aprendi a fazer esses biscoitos de minha avó quando eu tinha 10 anos. Mas quando eu fiquei mais velha, eu comecei a fazer os biscoitos por mim mesmo. Esta receita é muito fácil e eu amo fazer os biscoitos para os meus amigos e família. Todo mundo que come esses biscoitos dizem que eles são muito bons. Os ingredientes são 3 quartos de xícara de açúcar branco granulado, 3 quartos de xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de manteiga ou 1 xícara de óleo de coco. Eu uso o óleo de coco porque é mais saudável. Dois ovos, 1 colher de chá de extracto de banila, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 2 e 1 quarto de xícara de farinha de trigo, e 2 cícara de pedaços de chocolate. Eu uso pedaços de chocolate que são meio doce. A primeira coisa que você quer fazer é preaquecer o forno a 365 graus. Seguinte, você quer misturar todos os ingredientes, exceto os pedaços de chocolate e a farinha de trigo. Adicionei a farinha. Misturei meia cícara cada vez. Depois, adicionei os pedaços de chocolate. Agora, preparar-se para cozer. Unte uma assadeira com um pouco de azeite ou usar papel de pergaminho. Colocar coloradas da massa na assadeira. Eu gosto de usar minhas mãos, não uma colher, porque eu gosto da forma dos biscoitos saírem. A última coisa que você faz é leve ao forno por 10 minutos. Cada forno é diferente, por conseguinte, o tempo será mais ou menos. Agora é hora de comer. Se você fizer esta receita, você pode mudá-lo para caber o que você gosta. Quantos biscoitos rende com essas quantidades? Doce. Doce biscoitos? Doce biscoitos, sim. Perguntas para a colega? O que mais? Alguém tem uma receita parecida ou uma receita diferente? Quem tem pergunta? Você quer perguntar alguma coisa para a Nicolete? Sim. O que? Você colocar fora para o Papai Noel? Por que você começou a fazer o biscoito? Foi naquela tradição americana de colocar biscoito para o Papai Noel? Papai Natal? Não, a minha avó Não todos os dias, mas ela gosta de cozinhar e ela tem ela como se diz? Ela assava biscoitos muito bons. E como que você entrou nesse hábito de fazer biscoitos também? Você também cozinha outras comidas? Não, eu não é boa cocinar comida eu sou boa assar como se diz assar? e desde quando? Desde que idade você cozinha, assa os biscoitos? Quantos anos você tinha? Dez Dez anos? Puxa vida! E você já fez biscoitos para algum evento? Para levar para a escola? Não 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 Só para a família? Sim E você cozinha sempre para a família ou às vezes é só para você? Como é? Para a família e as amigas E como você sabe que esses biscoitos as pessoas gostam? porque as pessoas comem muito quando eu... quando eu fazia... E alguma vez você tentou fazer o biscoito e deu errado? Foi mal? Sim, 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 com esses biscoitos E por que? Depende do forno e os ingredientes que você... como quantos... Sim E você lembra alguma vez que você tentou fazer o biscoito e aconteceu alguma coisa errada? E você teve que jogar fora? Você lembra de algum evento? Uma vez? Quando isso aconteceu? Não Não Eu... Já teve algum problema quando fez os biscoitos? Sim, mas... elas ficam bons e eu comendo... De qualquer maneira? Sim Você já tentou fazer outro tipo de biscoito? Sem chocolate? Com outro ingrediente? Sim, um... snickerdoodle? Hum, como é esse? Não põe o pedaço de chocolate e no final põe o cinnamon Sim Pedaços de canela ou o que? Ou é o pó? Sim, sim, sim Pode canela? Sim Você faz algum outro tipo de biscoito ou só esse é o seu... Só isso Seu talento principal? Sim, é Sim Tem que tentar um pouco o lavarca? Cândia, lavarca e a piantosa também Com a fruta, laranja? Sim Pode ser, uma variação, né? Com laranja? Sim Alguma outra pergunta para a colega Nicoletti? Sim Você acha que os biscoitos são melhores sozinhos ou com a noite? Com a noite. E qual é a sua hora preferida de comer os seus biscoitos? Da noite. Da noite? Sim. Por quê? Porque, eu não sei. Eu gosto de comida doce na noite. E quantos você geralmente come? Três. E o resto? O que você faz com o resto dos biscoitos? Eu deixo na mesa e minhas amigas começam a comer. Algo mais para o colega Nicolette? Alguma pergunta? Para tudo preparar e cozinhar, quanto tempo? Quanto tempo? 20 minutos. É rápido, então. Sim. E você já calculou o custo? Quanto custa para comprar todos os ingredientes? Não sei. Aproximadamente? O custo é o custo de 20 dólares. Depende. Depende do quê? O preço. Os ingredientes. Eu gosto de sales. Sim. Então, palmas para o colega.